As delícias caseiras feitas com milho verde. Nesta semana o Vale Agrícola vai contar a história de uma família que estava endividada a ponto de ter que vender o terreno para ir morar na cidade. Mas conseguiu voltar e envolver todo mundo na produção destas receitas. E dentro da roça mesmo que acabei criando essa opção de servir as pessoas também no setor de produção. Vai começar o período do vazio sanitário da soja em Santa Catarina. É proibido ter soja no campo, passível de multa. A principal questão do vazio sanitário é prevenir ferrugem asiática. Sabão caseiro, sem álcool e com bicarbonato de sódio, para deixar as roupas branquinhas. Vamos ensinar como fazer. E na receita da semana, uma das iguarias mais tradicionais do Vale do Itajaí, o queijo cozido alemão, conhecido como corques. Tchau. Tchau.